E aí Gente, agora eu entendi pra quem Divaldo, eu entendi pra quem que a Ana puxou Por quê? Eu entendi pra quem que a Ana puxou, Divaldo Por quê? Por quê? Gente, ele tá ali lavando louça, ó Aí ele pegou, largou a louça e foi pro celular Agora eu entendi tudo, filha Pra quem que você puxou, Ana? Entendi tudo agora, paixão Gente, olha aqui, ó Lavou isso aqui, ó Eu não sei se ele abandonou Ou se ele deu uma pausa pra mexer no celular Você já parou? Nossa, Divaldo Grandes ajudem Meu Deus do céu Termina ali, Divaldo, coisa feia Meu Deus do céu Ai, gente, ele fez igualzinho a Ana A Ana faz desse jeito, ele lava um pouco de louça Se encosta no canto do celular Disfarça aqui, disfarça ali Fez igualzinho É a vida, né? Bom dia, domingão 10h45 A gente acordou Não tem muito tempo, não Assim, na verdade Eu acordei bem cedinho, né? Porque Eu sempre acordo cedinho Pra dar remédio pra mãe, né? Seis horas da manhã Daí Fiz café também pra ela tomar E ela foi pra Araruna, gente Minha tia passou aqui Era umas oito e pouquinho Elas foram pra lá Daí se tudo der certo, né? Do jeito que ela planeja Daí amanhã ela volta Se conseguir resolver tudo lá E é isso Então, assim Acordei, mas eu tinha voltado a dormir de novo E tava um tempão ali no celular Conversando com o Ronaldo Por chamada de vídeo E é isso, gente Bora viver esse domingo, né? Pra glória de Deus Vocês vão ver esse vídeo amanhã Na segunda-feira Então, espero que vocês tenham passado Um domingo abençoado E que vocês tenham uma ótima E abençoada semana Em nome de Jesus, né? Que nessa semana Deus venha nos abençoar Nos ajudar Nos dar força Graça E que tudo venha dar certo Nas nossas vidas, né? Em nome de Jesus Nossa, eu te matar Vocês são só caras Eu te matar Igual tua mãe falou Que esse dia a gente sai se arrumando Eu nem me arrumei Graça, você mostra a sua cara Mostra a situação que você tá aí embaixo Sou Ai, gente, eu tava varrendo casa De aula lavando louça E tudo por aí Só sei que é o básico do básico Comecei a varrer um monte ali na frente Falei, não vou perder meu tempo, não Hoje quero evitar a fadiga Porque daqui a pouco tá cheio de folha de novo Vou ver o que eu invento de almoço, gente Acho que Eu bobo, esqueci de tirar a carne Pra descongelar ontem à noite Tirei agora há pouco Ai, que raiva que dá de mim, viu? Tô querendo assar, gente Corso sobrecoxa Mas hoje é domingo Imagina o gás acabar Porque eu acho que tá pra acabar aquele gás ali Dá uma olhada lá Deu descido Que eu faço da vida Pode ajudar Tá bom aqui a fiela, minha gente Tá frango congelado Ai, tá descongelado bem, né? Abrindo o gás ali na minha carne também É, o dia de casa tá vazia. Tem as palhaçadas agora. Aí, gente, já tampei metade da forma, tô esquecendo de mostrar. Temperei um frango com batatinha. Aí, tô fechando aqui agora pra assar. Só Jesus sabe quando vai ficar pronto, mas vai ficar. Eu tô quase lá em casa almoçar e voltando pra café da tarde. Aqui vai ser pro café da tarde, que era isso. Nossa, meio dia e vinte e seis, Jesus. Gente, aqui virou um salão de beleza, tá? A Ana tá ajudando as bonecas da Maria a ficar bonita. Vou mostrar pra vocês a prueza. Cadê Ana? Dá aqui essa moreninha, pra mãe. Olha isso aqui, gente, que ela fez no cabelo da boneca. Olha isso. Ó, Caio, tá aprovado o salão da Ana? Ah, tá. Ó, a roupinha ficou massa. Ficou. Agora o cabelo, pelo amor de Deus. Olha ali, o cabelo. Mãe, eu pedi até calcinha. Cadê, amor? Mostra. Ficou muito linda também. Massa pra nós. Baixa o vestido dela. Meu Deus, embolou tudo, Maria, no vestido. Olha, você tá cortando até o cabelo da grandinha. Ela precisa fazer o quê? Com isso aí. Ah, quietinha. Não, não. Não era pra ela ver, né? Agora que eu lembrei. Meu Deus, gente. Do céu. O que que é isso? Ah, você tá fazendo a roupa aquela ali ainda? Ou o cabelo? Cabelo. Ah, tá. Nossa, você ia colocar fio por fio? Não. Ou se fosse uma peruca? Meu Deus, que trampo. Especialista em mega rana. É, olha lá, Caio. Eu ia trabalhar com você. Ó. Especialista em mega. Nossa, que calor tá hoje, né? Embafado. É, sei lá. Tá estranho. É, tá, nossa. Aí, gente. O da Maria ficou lindo também. Vira, Maria. Ela tá mostrando um pedaço da bunda ali. Meu Deus. Ficou lindo também, amor. Até o colarzinho dela. Cadê a casa, meu amor? Que você fez? Ela quer que eu mostre a casa. Que casa mais linda. Ó. Ué, Ana, não deu certo o cabelo da boneca? Desistiu, né? Aí, gente. Ela desistiu. Só cortou o cabelo da sua boneca e desistiu, né, Maria? Tô lá no almoço, fazer o macarrão. Oi, meu amor. Acho que eu já vou tirar o papel alumínio. O macarrão tá aqui cozinhando. Pra cortar o cabelo da boneca, ela não desiste. É. É. Ela não desistiu de cortar, mas desistiu de arrumar, né? Fiquei o bequizinho aqui. Macarrão. Pronto, gente. Ó, ficou saborosinho. Aí tem arroz e feijão ali. Vou esquentar, pede volta. Aí o frango já, já tá pronto também. Já tá dourando, já. Olha só, gente. Eu queria esperar mais um pouquinho. Ficar um pouquinho mais douradinho. Mas ninguém esperou com paciência no senhor. Pessoal, já almoçamos, né? A gente tava lá no sofá e tá muito, muito, muito calor. Aí, eu e o João tá dando uma lavadinha aqui, ó. Eu tinha varrido de manhã, né? Agora, dei uma varridinha de novo. Aí, agora a gente vai... Tá dando uma lavadinha aqui pra... Ficar fresquinho pra gente deitar. Porque, ó, tá feia a coisa. Mas aqui suja demais, né? E o calor também. Não dá pra ficar só lá dentro, não. Vou lavar aqui, rapaz. Certinho. O carro tá derramando um olhinho ali. Por que, João? Tá vazando assim? Tá vazando. Tem que ver mesmo, que eu acho que tá vazando demais. Não, tá vazando um pouco. Não, fala assim, vazando demais, porque todo dia tem um pouco aí. Vaza só quando tem óleo. Quando não tem, não vaza. Ah, com certeza. Vai vazar quando tiver óleo. Quando não tiver mais, aí não vaza. Vai vazar um pouco, né? Pique ali só. E a gente lavou a área, tudo da fora. Pra deitar, pra ficar fresquinho. Tá tudo aqui, ó. No sofá mesmo. É isso que nem o de volta do Luz. Olha, já tem molhado, lavado ele fora. Já ficou fresquinho dentro de casa, sabe? Passando um filme ali. Aqui dentro? Não, lá fora. É. Acho que vai dormir também, né? Soninho. Ensina isso pra galera, Maria. Mostra aí. Como que é que você come? Eu não posso mexer com faca, então eu come com colher e... O que que é isso que ela não fez pra vocês comerem? O que que é isso que ela fez pra vocês comerem? Ovo. Ovo? Aí você come o ovo com colher e garfo, porque você não pode mexer com faca? Entendi, Maria Vitória. Ai, eu coloquei... Eu tô dando fome já, já é 5 e 8. Coloquei um leite aqui pra congelar, pra bater ele no liquidificador com mescal, que fica bem gostoso. Ai, mas demora tanto, né? Dar uma congelada. Esse turbo ali até que é mais rápido. Dá pra ver que ele já tá cristalizando, já. Já tá ficando quase bom, gente, pra fazer o que eu quero. Mas enquanto não tá bom pra fazer o que eu quero, eu vou comer batatinha assada. Não deixaram meu frango torrar, né? Eu sei, o Caio. Ai, gente, eu gosto do frango mais moreninho. Eu não esqueço do frango moreninho. Eu vou comer batatinha, né? Não tem pão do café da tarde. Muito boa. Misericórdia, o que é isso? Meu cabelo tava horrível. Gente. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu sou simplesmente apaixonada por batatinha. Essa batata aqui. É batata o que que fala? Aipim. Aipim? Não é mandioca aí, não? Batata inglesa? Não, né? Sei lá, como que é o nome dessa batata que vem, gente? Aquela que faz maionese? Batata lesma? Batatinha, salsinha. Salsinha é outra, né? A Maria é batata lesma. Põe um pedaço pra mim, disso, paixão. Olha que ideia boa dele. Ketchup, maionese. Quer fazer leite? Vou, Maria. O leite tá gelado, vai um pouquinho. Se ele sai, sai duas vezes, né, viu? Isso que é ruim. A gente não tapou pouco, mas não dá bom. Daqui, põe pra mim um pouco. Papai, o que você tá fazendo? Obrigado. E a maionese? Não quero. O Jouto vai de frango. O que é batata? Aham, cínico. Pensou que era batata. Alcança aí, Jouto, maionese me pegou um pouquinho? Hum? Maionese? Eita! E vai cair. Só um pouco. Tá bom. Tá bom! Tu vai pegar também? Café da tarde. Olha, café da tarde. Ah! Não acredito! Bem como eu peguei torradinho embaixo. Não, não tá igual. Tá boa também. Você vai conseguir descongelar esse queijo agora. Você acha que você vai conseguir? Eu vou. O Jouto quer goiabado com mussarela. Vai com o queijo na água. Eu quero queijo. Gente, vocês já comeram queijo congelado com goiabada? Olha lá. Tá mordendo facinho o queijo. Mãe. Eu fui tentar. Como que você descongelou? Isso aqui tá mais duro que não sei o que. Mãe. Hum? Como que você descongelou? Água. O que, amor? Eu quero queijo. Pega um pedaço de cião pra Ana. Crede aí, né? Almoçou, ficou... a tarde inteira por aí. Agora estão atirando em todos os lados. Comer um pouco disso aqui. Aí, goiabado com queijo. Esperando pra fazer o leite. Misericórdia. Pegar um pouquinho de goiabado também. Com esse aqui mais na água. De volta, descongelou. Vamos ver. É que coloca na água. Congelado, né, Maria? Gente, é sério. Será que tem alguém que não gosta dessa combinação? Será que tem? Tem. Ó. Tem. Sempre tem, né? Quem não goste, gente, de alguma coisa. Mas é bom demais isso aqui. Hum. O leite fica mais tarde. Eu reclamando que tá congelando devagar. Se fosse na outra geladeira e o dia inteiro pra ficar daquele jeito. Tá no turbo da geladeira tem uns... Uma meia hora, mas mesmo. Já tá quase congelado. Hum. Tá bom, Maria? Não descongelou o teu, não? O da mãe descongelou quase tudo. Ei. As bordas te congelou. Hum? As bordas te descongelou. As bordas? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram quando eu usava aqueles creme da Avon? Eu falei que eu tava com muito cravo. Muito, muito, muito. Eu não sabia mais o que eu fazia depois. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Será que eu já falei? Acho que eu não falei, não, gente. Se eu falei, me desculpe. Mas queria falar pra vocês que depois que eu fui pro Nivea... Meu Deus, como que diminuiu os cravos, né, Diana? Gente, eu tinha muito cravo. Vocês não tem noção. Meu Deus. Mas os creme da Nivea melhorou demais. Graças a Deus. Agora tá bem melhor. Muito pouquinho. Tem ainda, mas muito, muito pouco. Igual cabelo branco. Tem muito pouco. Gente, ó. Pelo menos eu não fico com a pinça na frente do espelho arrancando meus cabelos brancos. Que isso aí, ó. Começou a aparecer cabelo branco nele agora. Principalmente na barba. Aí ele fica lá arrancando tudinho. Mas só um? Não é só um, não. Que é vários. Não é mentira, não. Você tem vários já, Eduardo. Que aparece e ele tá arrancando, gente. Apareceu aqui, ali, assim. Tá arrancando tudo. Não deixe. Vai aparecer mais. Dizer que arranca pra aparecer mais. Mas é mentira isso. Acho que é. Porque quanto mais arranca, mais aparece. É mentira. É só um só. Tem que ser um monte. Não. Tem que ser um monte. É você que não quer admitir a idade, meu filho. Olha o cimento da cabelo branco aqui, ó. Não. Ah, tá. Ele pegou. É, gente. Não quer ficar velho, não. Só porque é moreno. Com a pele não envelhece. Tá só cheio. Piscou e estamos dentro do carro. E eu não sei aonde. Onde você quer ir? Vai onde o seu coração mandar, já. Na casa. Gente, nós estamos querendo sair. Dar uma volta aqui por perto. Que não seja muito longe. Que não tem muito álcool ali no carro. Sorveteria, é mesmo. Sorveteria precisa de uma coisa que eu não tenho nesse momento. Então, descarta. Oxe. Vontade de comer coisa diferente precisa de ter dinheiro? A vontade. Ter vontade é uma coisa. Querer comer é outra. Ai, gente. As meninas não entendem ironias. Saímos dar uma volta por algum lugar. Não sei aonde. Daqui a pouco vocês vão. Sentar numa praça. Eu não sei se o Adilso tá lá na casa. Porque o Adilso tinha ido pra Momborê. Que eu vi que eles foram. A Tânia, o Adilso, Duda, Vanessa. Família toda. Música Música Ai gente, vem sem avisar né, que era vindo de surpresa, quebramos a cara A Tânia ainda não chegaram de viagem Próxima parada, vamos ver Próxima parada, não sei pra onde nós vamos não A Andréia foi pra igreja, hoje nós não foi Eita, pega que o sol vem de frente, a gente volta Meu Deus, não dá pra enxergar nada, sangue de Jesus, gente Tem até o meu aqui Deu pra ver? Meu Deus, que perigo Ai gente, até furar meus olhos Esse aqui meu dá pra ver, quer seguir? Eu vou fechar o olho, pra sair e quando passar o sol você não é vida, mãe Misericórdia, que nem é caminho de Deus não Deixa eu virar pra vocês verem Só bem de frente, gente De frente, de frente Eu vou ficar aqui no campo Meu Deus Queria achar uma praça pra dar uma volta, o Divaldo encontrou essa aqui Mas eu falei que queria ir numa outra que é pra lá Mas não sei Não sei o que é isso aqui, é uma praça É uma praça? Podia ter trazido, trazido o xabó Senhora Que que é assim? Trazer o xabó Podia ter água ali, né? Se tivesse, também é bonitinho Mas eu queria ter água Maria já tá aqui no plano Vai passar de mamãe Ah, tem Ei, Divaldo Se goste de assustar a menina, né? Será que não tem brinquedo lá do outro lado, parece? Tem um parquinho lá Olha lá, tem um parquinho, Maria, lá do outro lado Tem peixe ali Ai gente, que lindo Se vocês colocassem água aqui O Sarandir, por favor Prefeito Que eu não sei nem quem é Ia ficar muito lindo Põe água e uns peixinhos Nossa Tira a água colorida Ia ficar lindo Tá bom Ia ficar lindo, né? Olha o que tem parquinho Vai ali Você vai pra tirar foto, vocês? Eu não Eu não Vocês já tiram a minha do seu pai, então Que eu quero Vem cá, paixão Se eu sou do pai, eu tiro Mas não Tira a minha aqui Vocês são de fotos Ai que dó, gente Uma praça tão bonitinha Mas tanto lixo Olha lá, tem um parquinho aí Maria já está interessada Olhando Igual de Araruna, né Maria? Os brinquedinhos Chegamos em casa Pessoal Aí O Divaldo abriu ali A caixinha do leite Tava uma boa parte congelada Aí coloquei mais um pouquinho De leite sem congelar Só gelado mesmo Agora eu vou bater Pra gente tomar Deu até vontade Tudo lugar que a gente passava Era pouco menos sorvete Açaí Meu Deus do céu Vou bater aqui Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar A tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim